A pedra é, chama a gente uma pedra que está aqui do fundo do mar, está mesmo enfiada ao bico da doca, ao bico novo, dos pingolins, está ali, enfiada nesse bico, atravessa a vila, vem parar até aqui à fonte, à fonte que está lá da praia, dali do Caneiro, está lá uma fonte antiga, onde é que se lavava os olhos, que a pessoa dizia assim, olha, se queres deixar de ser virgem, vais ali e lavas os olhos, isso é uma coisa muito antiga dos antigos, é a juventude o dia todo a lavar os olhos lá. Depois, depois veio-se daqui da pedra, frente à vila, ao Penedro, mas isso é lá mais de fora, a outra pedra que cruza aqui a vila, que meça em 27, 26 metros, quase enfiada ali ao Caneiro, e quase enfiada a essa fonte, em 26 metros, a parte mais funda é 50, 53 metros, a parte mais funda, a pedra sempre a vir assim, a atravessar a vila, ou depois vai ali acabar, vai acabar em 47 metros. Isto chama-se o Penedro, essa pedra chama-se o Penedro. Sempre é aumentar a abraçada. É, tanto sobe, como após desce novamente, mas a pedra também é assim a direita, mas tem umas partes, alarga mais a pedra e então apanha mais fundo, depois apanha através de mais baixo, isso é a pedra lá, o Penedro lá fora, e aqui o Penedro chama-se a pedra. Agora vamos andando mais para o lado da zona do rabé de cavalo. Enfiado aqui ao Parcapismo da Doca, enfiado ao Parcapismo, está lá o farol vermelho lá em cima, enfiado a isso, também lá fora, em 42 metros, há uma pedra que chama-se, chama-se o Penedro, é que é em frente à varanda, que antigamente eram as barcas da armação, as barcas da armação iam ali para a varanda, e a tua varanda era a zona onde é que as barcas da armação pescavam, e para a parte de fora, em 42 metros, há essa pedra. Depois dessa pedra, vai-se andando para o rabé de cavalo. A praia do rabé de cavalo tem uma pedra que é a mula, é a mesma mula, a pedra é desenhada à cabeça da mula. As embarcações passam, eu passo lá com a minha embarcação, mesmo junto ali, a rocha e a pedra, ali para o meio, e a mula, tem mesmo a cabeça do cavalo, a gente chama a mula, a mula. Depois da mula, vai-se andando, e a gente, eu vou dizendo também, a malandrisse também, a malandrisse de escada também. Vamos andando, do rabé de cavalo, lá, há o morro, logo a seguir, pegado ao rabé de cavalo, há o morro, que é aquela rocha muito grande, que tem a boca de tomberil. A boca de tomberil é o braque que faz dessa, do morro, que tem um, assim, que é a boca do tomberil mesmo. Que a gente tem a embarcação lá para dentro e tudo, faz-me, parece-se uma gruta. É a boca do tomberil. Depois, vamos andando, logo mais à frente, vai-se a caminho da praia da Mejona. É a praia da Mejona. Isto do rabé de cavalo e a praia da Mejona, já há muitos anos de pescadores, agora é que não deixam os pescadores ir para lá. Só mesmo barcos do turismo e barcos mesmo próprios para levar as pessoas, é que levam as pessoas para lá, ou fazer uma assada para almoçarem lá, da praia, não sei o quê. Agora, primeiro, eram os pescadores que levavam as famílias e iam para ali e passavam o dia. Agora já dizem que não autoriza os pescadores levar as pessoas para ali. Há barcos próprios para levar. E é assim. E então vamos andando a caminho da praia da Mejona. Mas, mais do canto da praia da Mejona, entre o morro, que tem a boca do tomberil, e o canto da praia da Mejona, há lá, mesmo a chegar ao canto da praia da Mejona, há dois braques, dois braques, que chama-se o furado. Que é assim, a gente quando levava alguém, eu estou a falar de quando o meu avô também me ensinou isto e o meu pai, a gente levava alguém dentro do barco para ver a pesca, e o que é que a gente fazia? Agarrava do balde, que é de lavar o barco. O balde apanhava-se a água para lavar o barco, quando estava assim com escamas e coisas do pêssego. A gente metia o balde ao pé da pessoa, dos pés da pessoa, e depois a gente agarrava, a gente ia para o outro lado do barco. Quando ia mesmo a passar em frente ali ao furado, a gente dizia assim, olha faz favor, olha dê-me esse balde aí, e a pessoa pegava-o do balde, sem intenções nenhumas, depois pegava-o do balde e dizia, olha toma-me lá o balde, olha vai ali lavar isto ao padre, ao furado. Isto é, dizem os antigos que era, uma vez que o padre esteve ali ao banho, todo nu, o furado, ok, que esteve ao banho ali todo nu. Então, o escador diz que ele foi para ali e foi-se lavar. E então a gente põe o balde ao pé da pessoa, e a pessoa pede-se o balde ao pés da pessoa. Olha, vai ali lavar aquilo ao furado. Isto é coisas antigas, não é? Isto é uma coisa antiga. Quer dizer, ali ao furado, e depois a praia continua, que é a praia da Mejona, até tem uma casa lá ao canto, que era de um dono da pedreira, cá em cima, a casa agora até está muito pintadinha e tudo, está arranjadinha, onde é que os pescadores também iam para ali e para aquela praia. Depois a seguir, há uma pedra, que é a pedra do Lhau, uma pedra muito grande, rodonda. Lhau, é a pedra do Lhau. Depois daquela pedra do Lhau, logo ao lado da pedra, há uma praia pequeninina. Por trás da pedra, junto à rocha, há uma praia pequenina. Chama-se a Praia do Inferno. E porquê que chama-se a Praia do Inferno? Os pescadores também iam para ali, encobravam-lhe o barco cá fora, depois o barquinho pequenino, tal e qual como fazia do Roberto Cavalo e da Mejona, iam-se lá a meter lá em terra, a assar peixe, a comer ali, a fazer uma assada também. Mas aquilo ali, é assim, quando o mar está bravo do Cais Fichel para lá, ali dá sinal. O mar ali mexe, vem com uma força terrível. Do lado do Cais Fichel, o mar vem ali com muita força, está a ver? E o mar emboca ali para ali dentro. E as pessoas que quando estavam lá a comer, com o mar ali paradinho, não sei o quê, houve pessoas, depois o mar ia lá pescar o comer e levava as pessoas e já não conseguiam ir para fora, ou depois tinham que subir lá a rocha, vai ver? Depois o mestre tinha que ir a nadar para fora, para depois levar o barco. E então, meteram, logo, dessa altura, fizeram a Praia do Inferno. Apesar que, às vezes, os pescadores ainda vão-se lá a meter, às vezes, os banhistas e coisas ainda vão para lá mesmo. Mas aquilo, aquela praia, é muito perigosa. Derivado é isso, porque quando o mar dá sinal lá do outro lado, ali também dá sinal. Sabe-se logo que está o mar lá do outro lado. Quando o mar está ali parado, do outro lado também está. A mesma coisa. Outra coisa que depois eu já chego lá. Derivado é essa praia. Vai-se andando mais para a frente, há a Praia do... Há a Pedra do Penedro. Logo mais à frente, há a Pedra do Penedro. Há uma malha da rocha, que faz uma malha, uma malha da rocha, assim amarelada. E a gente chama ali, há ali uma pedra que faz, que é a Pedra do Penedro, do fundo. Depois da Pedra do Penedro, vai-se andando mais para lá, um bocadinho mais para lá, há o Bico Balcouves. O Bico Balcouves é um carreiro que vem assim para a rocha abaixo, mas cá em baixo faz um bico de rocha assim, em bico. Onde é que às vezes vão alguns pescadores buscar à cana. Chama-se o Bico Balcouves. Depois vai-se andando mais para lá, há a Baleeira. A Baleeira, há uma casa lá em cima, muito antiga, está fechada, que faz uma marca para a rocha abaixo, mas em frente a essa marca, dessa casa, do fundo, há também outra rocha lá do fundo, muito grande, chama-se a Baleeira, a Roda Alta, tem aí o nome, a Roda Alta. Depois a seguir é que é a Praia da Baleeira. Depois da Roda Alta, é a Praia da Baleeira, que é uma praiazinha pequenina, onde é que, antigamente, as aiolas da Azoia, a malta, o pessoal que morava cá em cima da Azoia, iam lá abaixo, tinham as aiolas, depois iam para a pesca dos choques e das lulas. Igual de virem aqui para a vila, depois é que passaram a trazer para a vila, porque o mar ali é muito bravo também. Depois, há o Guindastre. Logo, junto à Baleeira, a rocha a continuar, para o lado do Cais Pichel, há o Guindastre. Era, antigamente, outras armações que também montavam ali. Há o Guindastre. Há lá, uma espécie de uma fetaleza que já está destruída, da rocha, está lá uma fetaleza também destruída, que era onde é que eles levavam os apedrechos da arte ali para a rocha, para esse forte, a fetaleza. Há ainda o ferro, onde é que as armações passavam o cabo de aço, os cabos que eles usavam para armar a armação. E a gente chama o Guindastre isso, esse ferro, é o Guindastre. Depois, logo a continuar, há o Atar Casil, tal e qual como há ali o bico da agulha, a Arca Zil de Leste, aqui eles chamam-se Arca Zil de Noreste. Há alguns barcos que também já têm ido para o fundo ali. Eu era pequeno, que há uns anos para cá que acabou isso, que é o Golf, as folhas de Golf, alface, esses limos todos que havia, aqui junto à costa, quando caía à marzia, a praia enchia-se desses limos todos. Até se ia lá apanhar caranguês, as beias, gavós de escama, aqueles fechitos todos, criavam-se dentro daquelas mantas de golf e daquelas coisas. Desde que acabou isso tudo, derivado às fábricas, da poluição, vai quem dentro de água, queimou as pedras, as pedras estão todas queimadas, junto à costa. Está tudo queimado. Lá no fundo. Do fundo até à superfície. Apanhava-se lapas, apanhava-se os caramujos, apanha-se ainda algum caramujo, apanhava-se lapas, os caramujos, pronto, apanhava-se muita coisa para a gente comer. Está a ver? O pescador ia apanhar isso para comer. Agora a gente tem medo, porque as pedras estão carecas, estão todas carecas, tanto do fundo, como cá ou de cima. Estão todas carecas. E a gente até tem medo de apanhar as lapas e até os caramujos para comer. Algumas pessoas apanham-me para comer, mas algumas têm medo, porque faltou o limo e essas coisas. Eu ia para a praia, eu lembro que tinha umas 15, 20 anos, eu ia-se para a praia, muitos pescadores, e mesmo sem ser pescadores, e as pessoas perguntavam, então, mas o senhor tem isso tudo aí, tudo mascarrada, assim, as pernas mascarradas e os braços, então, para o que é isso? Até mesmo da cara a gente esfregava o limo e juntava-se todo ali, junto ao hotel do mar, ao canto da praia, e aquilo estava ali uns dias debaixo da areia, com o sol aquecia, aquilo ficava com um cheiro amarzia, aquele limo, parecia, estava como podre, mas aquilo é, aquele cheiro amarzia, e aquilo esfregava-se dos ossos, para quem tinha dores, aquilo era o melhor que havia, acabou tudo, mas não é, ou tal coisa como alguns biólogos têm, ou coisa de, o pescador é que destrói tudo, o pescador não destrói nada, o pescador não destrói nada, o pescador não vai lá pôr poluição nenhuma, agora as fábricas, que havia lá dentro da doca de Setúbal, e que havia lá em Lisboa, tanto a pintarem os navios, eram descargas sempre de tinta que pintavam, dessas coisas, era tudo para o mar, era tudo para o mar, a mesma coisa quando há vezes vêm as correntes, as marés vivas, a gente vê, a gente vê para aí fora, é porcos mortos, é bois mortos, é ovelhas mortas, é latões de tinta, é garrafas, é garrafas também, de bebida, ou mesmo cheias de tinta, aquelas garrafas de ondas muito grandes, vem muita coisa que a gente vê que é tudo dessas fábricas, dessas coisas, das docas, onde é que pintavam os navios, então, isso começou logo assim, e foi eu olhar para o senhor das chagas que tinha à mesa a cabeceira, e daí, eu pensar em comprar flores, encher de flores, e a limbrar-me, e a lembrar-me da homenagem que eu já há 20 anos que era para fazer, uma vez caí ao mar, dentro do, não é deste barco, do outro barco mais pequenino, caí ao mar, em frente ao Cásco de Xel, e com a ondelação, e com o barco vinha muito cheio de peixe, e com a rede, o peso da rede, e o barco vinha muito renta à água, e com a ondelação, eu quando caí à água, tinha a roupa de oleado, e tinha o colete e tudo, e depois descalcei as botas, para o fundo, e depois, conforme deu a onda, o barco deu a borda, e eu meti a perna para cima, e consegui sozinho, às 10 da noite, ou um fim de semana, ou um domingo, portanto, eu disse sempre à minha mãe, um dia, e de fazer uma homenagem a todos os escadores que já faleceram, aos que já faleceram, apesar de eu ter-me livrado, mas, e então, quando olhei para a imagem da mesa cabeceira, depois é que me lembrou, eu vou fazer o Senhor das Chagas, e depois disse à minha mãe, olha mãe, eu já fiz um segundo Senhor das Chagas, cheio de flores, e agora é que vou pensar e fazer uma homenagem, e a minha mãe disse, então, se estás a pensar, já vai para 20 anos, faz, e tem que ser ao domingo, ao domingo foi quando caítes ao mar, portanto, está assinalado, portanto, ao domingo, não interessa a data, interessa ser ao domingo, daquele mês, naquele mês, que é o mês que foi também do Senhor das Chagas, que é agora este mês, que vem, e então, ao domingo, portanto, agora vou ser chamado ao seu presidente, para a gente escolher qual é o domingo desse mês, passando agora a festa, mas já é dia de 23 que eu vou ser chamado, para a gente combinar qual é o um dos domingos, que vai ser a essa homenagem, pois juntarem, a homenagem que fazem à estátua também dos pescadores aqui, àquela estátua que tem ali, a estátua dos pescadores, junta-se essa homenagem com a minha homenagem, ou ao domingo, que é para não prejudicar a vida da pesca, todos os pescadores a quem eu pedir, eles vão todos, faz-se a precisão, formar os barcos todos atrás do meu, tal e qual como fizemos ano passado. e aí,